Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Nós vivemos promovendo a criatividade, mas como proteger o patrimônio intelectual? É sobre isso que nós vamos falar agora no programa TPM 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 está aqui com o convidado, o Dr. Gustavo Viegas Marcondes, advogado E nós vamos falar, gente, sobre direitos autorais Dr. Gustavo, um prazer imenso tê-lo aqui conosco Prazer é tudo meu Querido, começando já Como a Luciana nos disse no teaser aí, na chamada O que vem a ser o patrimônio intelectual? Direito autoral é um ramo mais recente, assim, do direito Certo Embora já existam leis, né, há bastante tempo já de direitos autorais Desde 73 houve a primeira lei, a de 98 é que está em vigor hoje em dia Mas ainda é uma coisa muito nova, né, as pessoas não conhecem muito o direito autoral É como se fosse mais ou menos uma mistura de direito de propriedade e direito relacionado Então são direitos que a pessoa que expressa o seu intelecto, o seu sentimento, né, a sua criatividade, como a Luciana falou agora há pouco De qualquer maneira, como que ela pode, às vezes, viver disso, né, ser estimulada a continuar produzindo É pra isso que existe o direito autoral A continuar criando, né, doutor? Exatamente Mas, olha, antes de nós continuarmos o nosso bate-papo, eu quero saber de vocês aí nas ruas Vocês sabem o que é direito autoral? E você sabe também qual é a função? Sim, claro, eu sei Acho que todos que têm esse direito devem preservar, né, respeitando a lei que é prevista em lei essa questão, né Direito autoral é uma lei que regulamenta o trabalho dos artistas, seja ele compositor ou seja de outra arte Para que ele tenha direito a garantir a sua renda naquilo que ele se propõe a fazer É um negócio meio ainda confuso, como você acabou de falar, a gente desconhece realmente o teor desse direito, né E por falar nisso, eu quero que você me explique, então o direito autoral é o que que é e também o que vem a ser o patrimônio intelectual Sim, o direito autoral, ele é um conceito um pouco mais abrangente, né O direito autoral Exatamente, né Por exemplo Ele compõe uma parte que é patrimonial Sim Que é respeito Do dinheiro De dinheiro, né Quanto a criação intelectual pode gerar para o criador Mas ele também tem uma parte que a gente chama de direito moral do autor O que que é direito moral do autor? É direito sobre o nome da obra, sobre deixar essa obra inédita, por exemplo, e não publicar Por exemplo, se eu sou um poeta, eu posso deixar meus poemas engavetados, né São criações minhas, é todo o direito meu de deixá-los inéditos, não publicá-los Tem o direito à paternidade da obra, para que aquela obra seja reconhecida como minha autoria Por exemplo, a música do Cazuza, todo mundo atribui a ele a autoria dessa música Isso é muito importante Essa parte de paternidade da obra é uma parte não patrimonial Que também está inserida na parte de direitos autorais Então, pelo que eu estou sentindo, no caso direito autoral, globalizado O patrimônio intelectual não deixa de ser uma alça do direito autoral Exatamente, é isso mesmo Mas eu queria te perguntar outra coisa Direito autoral A gente sabe que em todas as cidades tem sempre um gerente, sei lá, um administrador Qualquer coisa parecida Eu quero te perguntar o seguinte Como que uma pessoa pode conferir se os direitos dele realmente são protegidos? Porque os caras vêm em toda cidade, vai fazer um show beneficente Vai lá com violão, ele quer que pague direito autoral Porque vai cantar música do fulano que já morreu Tudo bem Eu quero saber, esse dinheiro adquirido, aliás Arrecadado Arrecadado Como é que vai parar na mão? Ele chega na mão do outro É, vamos supor que eu seja uma compositora Como é que eu sei se ele foi lá, foi lá, foi lá e aí? Esse é um dos pontos mais complicados e mais difíceis desse ramo do direito Porque todo mundo sabe que, teoricamente, você tem que pagar para usar a obra de outra pessoa Então, se eu tenho, por exemplo, um bar que eu tenho música ao vivo Se eu promovo show, se eu cobro ingresso para isso Se eu estou ganhando dinheiro com essa atividade É justo que eu pague para quem criou essa obra que faça parte desse ciclo econômico Mas, como isso é feito, como isso é arrecadado e tal São mecanismos ainda muito difíceis de se compreender No Brasil hoje, como é que isso é feito? Existe um escritório central chamado ECAD Sim É um órgão privado, não tem nada a ver com o governo Mas ele tem, por lei, o direito de cobrar de quem faz uso de obras protegidas Normalmente, o ECAD só faz isso em relação à música Mas a obra intelectual não é só de música Então, ele tem o direito de cobrar pela execução E repassar isso para os autores Como é que ele repassa isso para os autores? Para os compositores Através de associações de compositores Hoje, o ECAD é composto por cerca de 10, 15, mais ou menos, associações Que têm, então, distribuir o que ele arrecada para os compositores Só que, nesse caminho todo, tem vários intermediários Ou seja, o ECAD, para mim, particularmente, eu acho que não é Uma associação, como é que eu posso dizer, um corporativismo sério Porque nenhum músico que eu conheço Fala que recebe alguma coisa desse ECAD É, eu também não conheço nenhum Pois é Agora, me fala uma coisa Depois, no próximo bloco Porque agora a Zezé vai chamar a nossa patrocinadora, né, Zezé? Minha patrocinadora Eu quero que você explique se existem algumas músicas e filmes Que têm o domínio público e que não há necessidade de pagar Para que você faça ou coloque isso em uso, tá? Ah, interessante essa pergunta Bom, gente, mas agora o mais interessante é o recado da minha patrocinadora Fisioforma Eu tenho uma dica para você que está me assistindo, olha só Logo mais já é verão, porque o tempo passa voando E que tal chegar no verão com aquele corpo que você sempre desejou? Pois é, sabe o que você tem a fazer? Começar logo o seu tratamento estético na Fisioforma Para gordura localizada, para celulite Já na primeira sessão você consegue obter resultados Agora, se você precisa rejuvenescer o seu rosto Ficar com uma pele muito mais bonita Seu lugar também é na Fisioforma Faça o foto ou rejuvenescimento Com o aparelho de luz intensa pulsada, por exemplo Que estimula a produção de colagem e elastina É, ameniza rugas, manchas, marcas de expressão E olha só, uma dica especial É a depilação progressiva definitiva Para você ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam O aparelho é a luz intensa pulsada também Da era pós-laser, mais moderna Você pode fazer em qualquer região do seu corpo É praticamente indolor e muito seguro Já sabe, né? Tratamento corporal ou facial É só na Fisioforma Estética de Resultados Ligue e agende a sua avaliação Você viu só? Pode obedecer o recado da Lilian Liga lá e agende uma avaliação Nosso comercial e voltamos já já Há mais de 15 anos no mercado A Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta E em suas profissionais A avaliação me fez Me deu uma empolgação maior ainda Para querer fazer o tratamento mesmo Podem vir, podem conferir Os resultados são ótimos Eu tenho certeza que elas vão gostar Agende a sua avaliação Se você concessionária ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital